Oi galera, de novo. Fala galera, beleza? Juninho da Hashtag, estamos iniciando um vídeo nosso de sábado, um pouquinho diferente hoje, né? O que a gente vai falar hoje? De novo, a gente começou o vídeo. Hoje, claro, vamos mostrar os carros, mas eu acho que é importante a gente mostrar um pouquinho de oficina, porque oficina não é só carro, não é só trabalho, não é só responsabilidade, a gente também se diverte aqui. A família também está sempre junto com a gente, eu acho que isso é bacana da gente estar participando. E vamos mostrar, claro, os nossos carros, vamos mostrar o que a gente fez essa semana. Teve bastante coisa nova, bastante carro saindo. Quer aparecer, filha? Olha, na passada semana eu não tinha aparecido, porque eu não estava aqui, né? Agora você está aqui toda suja. É, gente. É que eu me sujei tudo. E vamos mostrar um pouquinho pra vocês também, a gente está fazendo um churrasco hoje com a galera aqui, divertindo um pouco. Vai no chão, filha. Tá bom. E vamos mostrar um pouquinho dos carros, mostrar o que a gente fez essa semana. Saiu bastante coisa, carro novo, vídeo novo. Vou mostrar alguns carros, esse aqui vai sair um vídeo bem legal do Prelude. Esse carro aqui a gente, vai sair um vídeozinho comecinho da semana. Carro bem legal. Carro difícil da gente ver no Brasil, né? Tem poucas unidades. É um produtinho VTEC. E a gente foi, foi no Dino com esse carro, deu um resultado legal. Tá ficando bom. Carrinho aspirado. Existente aqui está com tudo hoje. O que foi? Tá ficando bom. Então, galerinho, hoje eu estou aqui, mas não parece que não me mandaram. Estamos aqui gravando. Então, vamos mostrar um pouquinho dos carros, vou mostrar ali pra vocês o que a gente fez. É, o carro do Pica aqui está quase no jeito. Esse carro a gente fez, foi pro LeSan fazer Santo Antônio. Fizemos Santo Antônio novo, todo de cromo. O carro que vai andar no drag. Tá no jeito. Bom, a gente está acabando aqui, ó. O Gol do Alemão. Acabamos toda a parte de pintura das peças, ficou muito legal esse carro. Essa semana a gente vai no Dino. Vamos, sem dúvida, vai ter um videozinho desse carro no Dino. É, que a gente fez toda a parte de pintura, né? Tampa de válvula, pressurização, coletor de admissão. Dá pra ver que ficou um carro bem bonito. Montagem bem legal, ficou bem bacana. Aproveitamos hoje pra dar um talentinho nos carros de corrida, que infelizmente estão parados aqui, né? O Ale veio aqui, deu um talentinho no carro do Frank. Todos os carros de corrida, né? Do Fábio. Do Diogo, acabou agora. Do Mancha, do LeSan. Todos limpos, guardando a prova. E, ó, tem um carrinho novo aqui na área. Pessoal lá de São José do Rio Preto, do André. Esse carro a gente vai andar mais nas provas Outlaws, né? Que a gente fala. O carro anda de pneu AG, CT Drag. Carro bem bacana. É, claro que tem que fazer todo um trabalho em cima do carro, de parte de... Vamos mudar algumas coisas, né? Vamos fazer um motor novo. Estamos refazendo tudo. Vamos refazer parte de suspensão. Equalizar parte de peso, tudo. Vai ficar um carro... Não tenha dúvida que... Bem legal. Os caras também... Parceraço nosso. Pessoal muito. Gente boa. E vamos fazer um carrinho bem... Bem legal. Vamos ver se... Em breve aí a gente tá... Tá andando. Aqui essa aveirinha do Flávio. Irmão do Alemão. Que tá um golzinho quadrado com a gente também. Também estamos refazendo algumas coisas. Esse carro é... Foi pro Leção também, ó. Estamos dando dinheiro pro Leção, hein? Fez um coletorzinho de inox. Bem legal os viradinhos que a gente fala. Saídinho aqui no para-choque. Fica um carro bem legal pra andar na rua. Um carro bem diferente. Estrada aqui do Rafael. Parceiro nosso também. Estamos montando um kit, né? É difícil de ver o kit no... No e-torque. Difícil de ver montado. Difícil de ver no carro, né? Porque fica tudo... Esprimido lá embaixo. Mas tá no... Tá no quase. Estamos em breve finalizar esse carro. Pra iniciar... A parte elétrica. Então vamos ver. Bastante carrinho... Bastante carro novo saindo. Bastante carro começando. Igual chegou mais carros. A gente tá, graças a Deus, com a agenda bem lotada pra semana. Tem muita coisa pra gente fazer aí pra semana que vem. E de vídeo vai sair muita coisa legal, hein? A gente gravou bastante coisa bacana. Ah, uma coisa que eu quero comentar. Pra quem assistiu o vídeo que a gente fez aí com o Faustino. Foi legal. O motor já tá lá. Chegou o bloco lá pra ele. O cara parceiro. Fizemos tudo no... Tipo... Coisa de parceria, de amizade mesmo. Corremos aqui atrás as coisas pra ele. Sem essas coisas de... Não pegar pau pra ninguém, né? Um cara bacana demais. E deu certo. É aproveitar muita gente que chegou aqui no nosso canal. Que veio pelo Faustino. Todo mundo comentou aqui, ó. Vim pelo Faustino. E quem é daqui do canal da Heistec. E acabou conhecendo o canal lá do Diego Faustino. Que eu acho difícil. Que já é um canal gigantesco. O cara já tem mais de um milhão de inscritos. Mas não custa. Conheceu ele por aqui? Vai lá. Digita no vídeo dele lá. Coloca lá. Vim pela Heistec. Acho que vale a pena. Acho que é legal. A gente tem essa troca, né? De saber pra quem... Quem agregou com quem. Eu acho que isso é... As parcerias que a gente vem... Vem criando no YouTube. Tem assistido algo bem legal. Uns canais bem legais. Parceiros nossos. Empresas. Então... Eu acho que compensa. Outra coisa que a gente tá querendo gravar. Tava conversando hoje com o Marcelo. E eu acho que vale a pena. Falando nisso do Marcelo. Não esquece. Se inscreve lá no canal da Escola de Garagem. Que... Você é louco. Os caras são... Marcelo e o Emerson sem palavras. Estão sempre junto com a gente. Vai ter vídeo novo aí do motor da Saveiro deles também. Que a gente tá refazendo o motor. Vai sair bastante conteúdo deles. E vai lá então. Também entra lá. Escola de Garagem. Manda lá. Vim pela Heistec. Que são outros parceiros gigantescos nossos. E o que eu queria falar. A gente quer gravar uma sériezinha de vídeo. Eu não sei. É só que aí é um tipo de vídeo que eu quero saber. Se o pessoal quer ter... Quer ver isso aí. A gente gravou hoje mais alguns carros. Mais alguns serviços. Mas eu quero saber. Eu quero gravar alguns vídeos mostrando desde o meu início. Com oficina. Arrancada. Como que eu comecei. Como que foi. Se eu for gravar um vídeo só e falar tudo. Vai dar duas horas de vídeo. Então uma sériezinha de vídeo. Então se vocês querem ver. Comenta aí também. Fala sobre isso. Que pô. Quero ver o vídeo da história da Heistec. Eu acho que vai ser legal. E a Paraty vai sair semana que vem vídeo. A gente deve mandar ela lá para a Goldfuse. Para fazer a parte de... De funilaria. Então claro. Continua acompanhando aí. Que acho que vai ter um conteúdo bem legal. Muito vídeo saindo. Essa semana. E um assunto que eu queria... Que eu quero puxar dentro dessa coisa de... De história, né? De oficina. Que eu acho importante a gente falar. Eu recebo muita mensagem de muita gente que quer... Que está começando, né? Que a gente inova no ramo. Entusiasta. E por aí vai. Acho que tem muita gente mesmo. Tento, como sempre falo. Tento responder todo mundo. Tento falar com todo mundo. Nem sempre dá tempo. É muita coisa para fazer. O dia é muito corrido. Mas... Eu quero... Uma coisa muito simples. Tipo, você tem vontade. Eu... Eu tinha... Quando eu comecei a pensar em corrida. Meu sonho era isso aqui, né? Meu sonho era ter uma oficina cheia. Meu sonho era ter carro de corrida. E eu fui buscando, né? Eu fui buscando. Fui trabalhando. Fui me aperfeiçoando. Fui perguntando. Com humildade, com tudo. Então, velho. Você que está começando. Está vendo esse vídeo. Se inspira nisso. Eu acho que vale a pena. Todo mundo pode, velho. Todo mundo pode. Eu não vou dizer que isso aqui é o céu. Não é. Tem dias difíceis. Tem dias que a gente está... Estressado. Tem dias que a gente quer largar tudo. Mas é um sonho, né? E quando a gente tem um sonho... É aquela velha história, né? Que grandes poderes trazem grandes responsabilidades, né? E é o que é isso aqui, né? É muita responsabilidade. Mas vale a pena. Quando você busca alguma coisa. Se alcança aquele objetivo que você quer. Meu, vale a pena. Quem está começando. Quem está... Você quer ter um carro turbo. E você sabe que isso é difícil. Questão financeira, etc. Vai atrás, velho. Corre atrás. Busca. Trabalha. Seja certo. Que você alcança. Hoje, claro, a gente não pode parar. Eu estou muito... Meu, graças a Deus. Se eu mostrar como que está a minha lousa no escritório lá. De serviço agendado. Muito serviço. Muito mesmo. Está até difícil de dar conta. Porque o mundo tem muito dinheiro. Olha a faca. O mundo tem muito serviço. Olha a faca. Pensa bem. O que você quer. Ou o termo que você quer. Tem que ir para buscar. E vale a pena. A gente ainda tem assim... Mais 10 sonhos para conseguir aí. Estou tentando buscar uma outra coisa agora. Para a gente melhorar. Os sonhos cada vez mais. Mais devagarzinho. A gente vai chegando. Então... Se você se identifica com isso aí. Comenta. Fala o que você acha. O que você quer. O que você não quer. Isso que eu acho que é uma simples legal para a gente trazer. Bom galera. Então eu acho que é mais ou menos isso. Hoje foi um... Um vídeo de um aspecto diferente. Falando de outras coisas. Mas... Eu acho legal a gente mostrar isso. Igual... Minha família está aqui. Minha mulher está aqui. Minhas filhas. Todo mundo está aqui comigo. Então é algo bem... Bem bacana. Então aproveita aí. Está assistindo. Aquele velho papo. Se inscreve. Curte. Comenta. E compartilha. E vamos cada vez crescer mais.